Olá! Bom dia! Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Começando o vídeo de hoje, gente, com essa lindeza aqui, a vermelha Red Pony Bouquet. Olha que linda, gente. Olha o tamanho da pétala. Olha esse vermelho vivo. Linda, né? Olha isso. E é bouquet, viu? Dá muita flor mesmo. Aqui ela ainda tá sentindo porque eu passei ela pra esse vaso recentemente, né? Fiz a limpeza de raízes aqui, passei ela pra cá. Mesmo assim, ela ainda tá florindo bastante. Olha que linda. Olha o tamanho das folhas. Bem grande, bem linda, saudável. Red Pony Bouquet. Linda, né? Quero mostrar outra vermelha também. É essa aqui, ó. D111. Olha que linda. Também é vermelhona. Ela só não é bouquet como a Red Pony, mas é um vermelho bem lindo. Olha que linda. Maravilhosa, né? Olha o tamanho da pétala, gente. É um vermelho bem intenso. Linda, linda, linda. Também é matriz minha aqui. Hoje eu vou mostrar essas lindezas aqui das minhas matrizes. Falar um pouquinho de flores pra vocês. Aproveitar esse sol lindo que tá aqui. Eu vim aqui tirar as folhinhas que caem. E aí eu falei, ah, vou gravar pro pessoal do canal. Porque tá com muitas flores aqui e eu sei que vocês gostam. E eu gosto de dividir com vocês a alegria de encontrar tantas flores lindas aqui. E falasse um pouquinho sobre delas pra vocês, falar os nomes, né? Porque às vezes vocês têm aí na casa de vocês e não sabem a identificação dela. Essa aqui, por exemplo, é a Dalila. Linda, né? Eu tinha duas Dalila, gente. Uma eu perdi. Deu podridão eu perdi. Aí agora eu vou adquirir. Porque essa aqui é uma Dalila mais clarinha, tá vendo? A outra Dalila que eu tinha era bem forte. Tanto é que eu polinizava uma na outra. A folha dessa na outra, da outra nessa. E assim eu fazia bastante semente. Ó, tá vendo? Ela é mais clarinha. Em breve eu vou adquirir uma outra. Daquele tom mais forte. Da Dalila mais forte. Eu gosto de ter as duas. Quem coleciona é assim, né, gente? A gente gosta de ter todas as cores. Linda. Aqui, ó. É a viúva negra. Olha que linda a viúva negra, gente. Cheia de flores. Eu até tava polinizando ela. Ó que linda. Olha essa cor, gente. Linda, linda, linda. Essa é a minha matriz. Essa aqui não está à venda, tá? Você que tá assistindo aí o canal. Que tá chegando agora. Eu vendo as mudas dessas lindezas aqui. Essa que eu tô mostrando hoje. São as minhas. Essa eu não vendo. Mas eu tenho muda de venda. Eu tenho muda tamanho comercial. Que é um tamanho menor. E tenho tamanho matriz também, ó. Assim tamanho comercial. Tá vendo? E assim tamanho matriz. A viúva negra eu tenho duas tamanhos matriz pra vender. Tá até maior que essa minha aqui, ó. Tá linda, viu? Quem tiver interesse em estar adquirindo a matriz dessa lindeza aqui, tem duas disponíveis. Linda, linda, linda. Olha só, gente. E dê identificação, tá? Viúva negra. Linda demais. Essa aqui é a NR12. Olha o tamanho da flor, gente. Normalmente funciona assim, tá? Quando você muda ela de vaso, dá um espaço maior, um substrato novo. Ela vem, se desenvolve, dá essas flores grandes, lindas. Quando tá no vasinho pequeno, às vezes ela fica menorzinha. Então, quando você compra, achando que a flor é pequena, quando você muda de vaso, você se depara com essa lindeza aqui. Olha o tamanho. Linda, 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 né? Essa daqui é a 878. Também tenho muda dela, tá? Tamanho comercial. Dessa aqui eu não tenho matriz. Eu tenho só tamanho comercial, porque é lançamento. Até a minha tá pequena, ó. Tá vendo? Olha que linda essa cor. LM878. Só o contorno, gente. Olha que linda. Maravilhosa, né? Ai, gente. Eu sou apaixonada nessas lindezas, gente. É uma mais linda que a outra. Não tem como. Eu fico aqui escolhendo qual que eu vou dar o destaque pra vocês. Olha essa lindeza aqui. A Bia é a minha paixão desde sempre, né? Quem me acompanha aqui já tem 5, vai fazer 6 anos já o canal. E eu sou apaixonada na Bia. Olha que linda. Olha essas flores, gente. Que linda. De longe você fica assim, ó. Encantada. E aí eu já vou dando print. Print que aí depois eu uso nas minhas redes sociais. Pra mostrar pra vocês. Ali eu tenho a bloc. Tá florindo a bloc. A Lamborghini. Deixa eu ver se eu consigo passar pro lado de lá. Pra mostrar de pertinho pra vocês. A HU09 tá linda. Olha essa flor que linda, gente. A HU09. É maravilhosa essa flor, gente. Grande e linda. Linda. Olha isso. Linda, linda, linda. Aqui, gente. Os matinhos estão voltando a nascer. Eu tô aqui, ó. Limpando. Aqui eu já fiz essa limpeza. Deixa eu tirar o zoom pra vocês verem de longe. Aqui eu já fiz uma limpeza nesse corredor. Tá vendo? Ali também, ó. Aqui no fundo também. Aí ficou faltando algumas do meio. Porque aí o sol esquenta demais. Eu não consigo ficar aqui, ó. Tá vendo? Ali tudo limpinho. Parei aqui, ó. Tem que vir aqui, aqui, aqui. Só que aí o sol esquenta demais. Eu tenho que parar. Porque é muito quente. Aqui, gente, é muito quente mesmo. Ó. Vamos do lado de lá. Porque lá tem mais flor. Quero mostrar essa lindeza aqui, ó. Essa aqui é a Meg. É a D128. A Meg. Ela é bem roxinha. Olha que linda. Ela abre assim, ó. Bem roxinha. Depois vai clareando. Ficando lilás. Mas roxinha também, tá? Ela não muda de tom. É sempre no tom lilás. Linda a Meg, né? Você já tem a Meg aí? Quem já tem? Fala aí, gente. Comenta aí nos... Coloca nos comentários. Cris, eu tenho essa cor que você mostrou. E fala o ID aí. Pra gente ir vendo como que tá a coleção de vocês. Que eu gosto de ir acompanhando também, né? Gosto de receber foto que vocês enviam. Ó. Essa lindeza aqui. Ó. É a RS... Deixa eu confirmar o código. RS 307. Olha que linda. Que flor grande. RS 307. Linda, 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 linda. Eu já tô aproveitando pra tirar algumas... Algumas flores. Tem... O sol queima. Tá queimando demais, ó. Aí na casa de vocês tá assim também. Tá queimando, tá desbotando. Porque o sol tá muito forte. Aí tá desbotando. Ó, Egg Roll. Lotada de flor, Egg Roll. Tá linda, linda, linda. A amarela aqui, essa é a L26. Ó, que linda. Sem folha, mas cheia de botão. Tá vendo? Essa época agora que antecede o inverno. É assim, gente. Pouca folha. E vem flores, né? Por quê? À noite o sereno me desce. De dia vem o sol. E aí vem... Essa aqui, gente, é a Infinity Connection. Olha que linda. Tem a Infinity, que é mais roxinha, né? A minha Infinity é essa aqui, ó. E eu tenho muda pra venda também da Infinity, tá? E essa aqui é a Infinity Connection. Ó, que linda. Mais pro branquinho, da família Crispum. Família Crispum significa esses risquinhos, ó. Todos que tem esses risquinhos aí, é da família Crispum. Linda, né? Aqui a minha sereia. A minha Barbie, como tá florida, gente. Tá bem florida a minha Barbie. Eu quero chegar lá, que eu quero mostrar uma lindeza ali, que abriu pra vocês. Essa aqui é a EV Gold. EV 42, né? É a Gold. Ela é buquê. Ela tem esse amarelinho lindo, gente. Olha isso, que lindo. Olha quantas flores que ela dá. Linda, linda, linda. E ela tá sempre assim, ó. Sempre. Sempre com o pé carregado de flores. Ela não tem aquela flor gigante. Mas ela abre por inteira, tá vendo? E tá sempre com flor. Então, você vai olhar pra sua planta, ela vai tá sempre assim, ó. Com flor. Dessa aqui, eu tenho matriz disponível, tá? E tem tamanho comercial também disponível. Vamos lá. Gente, olha essa lindeza aqui, ó. Essa é a Coca-Cola. Ela é dobrada e às vezes ela abre tripla. Aqui no meu cultivo, né? Essa planta aqui, que é a minha matriz, ela já abriu flor tripla e já abriu dobrada. A Coca-Cola de vocês fazem isso também? Ela abre tripla, depois dobrada, depois volta a ser tripla? Olha a cor dela, que linda. Tá muito linda. Vamos ver essa flor aqui, né? Como que vai abrir esse botão aqui, ó. E essa aqui, hoje eu polinizei ela. Será que eu consigo, gente? Será que eu vou conseguir? Lembrando que eu não vendo vagem. Ou não vendo semente, tá? Aqui é produção só pra uso próprio mesmo, viu, gente? Muita gente veio falando de semente aqui. E aí quer comprar. Mas semente eu faço pra uso próprio, pra plantar aqui as minhas bebezinhas. Tá vendo ali atrás, tomando solzinho? Ó. Tá vendo aqui? Todas as minhas bebês. Aqui é a Shibimaruko. Linda, linda, linda. Eu tenho a Shibimaruko e tenho a Nancy, tá disponível, gente? Essa matriz aqui, ó. Eu vou vender ela. Ela tem duas cores na mesma planta, tá? Ela é a... Rihanna. E ela tem essa cor aqui, ó. Que ela é LM418. Olha que linda essa cor. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Olha só. Essa cor aqui, essa ponta. E esses dois galhos grandes aqui é a Rihanna. Tá? É uma matriz bem grande. Olha o tamanho do caldo. Quem tiver interesse, essa aqui eu vou vender. Vamos lá. Vamos ver. Flor tem a L26 aqui. Não, essa é a T15. Aqui é a L26. Aqui é a T15. Tá? As duas. Caiu a folha pra poder liberar a seiva só pras flores. Interessante que elas fazem, né? Olha como é bem amarelinha, gente. A T15. Olha. Quando abre, é bem amarelinha. Aí depois o sol dá aquela desbotada normalmente, né, gente? É natural isso. A radiação solar dá uma clareada. Mas olha como ela é bem amarelinha. E aí a planta liberou a seiva só pra floração, ó. Ela derrubou as folhas pra poder cultivar só as flores. Ó, que linda. Alimentar, né? Só as flores. Ó, ali é uma Blue Boy. Olha a minha Blue Boy. Que linda. A Blue Boy é perfumada, vê, gente? Quanta flor. Que linda. Agora eu fiquei longe. Olha só. Que linda. Blue Boy perfumada. Olha que demais bebês. Mais bebês. Ali são as Paquipódio, ó. Tá grandinha já, viu, gente? Daqui a pouco ela já sobe o valor. Enquanto ela é bebezinha assim, tá um valor muito bom. Pra quem quer adquirir as Paquipódio, rosa do deserto com espinhos. Ó, quando ela crescer mais, aí ela já altera o valor, tá bom? Mas enquanto ela tá assim, tamanho bebê. E aguenta a viagem tranquila, tá? Porque aqui eu já vendi bastante, ó. Lembra que eu mostrava pra vocês? Ela vinha até metade da prateleira. Tá acabando. Aproveitem. Ó, aqui em cima eu tenho a T21. Ó que linda. Linda, 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 linda. A essa lindeza que eu quero mostrar pra vocês, gente. Eu tava aqui pegando as folhinhas, os matinhos. E eu falei, não, eu tenho que mostrar no canal. Olha que linda, gente. Olha que linda, gente. Essa chama Black Swan. Olha que linda a cor dela. Tá vendo? Olha essa lindeza. Ela é tamanho comercial, ó. Que eu coloquei aqui. É a minha recente aquisição. O código dela é RCC176. RCC176 com o nome Black Swan. Tem algumas, gente, que tem código e tem o nome. Por quê? Aqui é Rosichem, né? RCCROSICHEM. Lá no Rosichem, o número dessa cor é 176. E o nome dela é Black Swan. Então, é pro controle interno dela. Entendeu? Mas o nome é Black Swan. Brasil inteiro. Essa Rosichem, ela, se eu não me engano, é da China. Eu tenho que confirmar. Mas é importada. Vem de fora. Não é do Brasil, tá? Então, e aí a gente tem que seguir a numeração dela. Numeração e o nome. Tem algumas que só tem numeração. Não tem nome. Agora, essa lindeza aqui, ela tem... Olha que linda. Ela tem nome e números. Linda, né? O que complica pra gente decorar, mas tem algumas, assim, que a gente memoriza logo de cara. Quando ela é marcante, assim, é linda, né? Olha a outra lindeza que floriu aqui, gente. É a açaí. Essa aqui é LM764. Olha a cor dela, que linda. Deixa eu sair da frente do sol. Olha que linda. LM764. Depois o sol dá aquela desbotadinha, mas ela abre bem escura, tá vendo? Linda, linda, linda. Aqui é uma bela dona, que tá com flor. Olha que linda. Bela dona. Linda, linda, linda. Vamos ver mais flores. Aqui, essa parte de cima, ela tá bastante botões, ó. Ali tem a Lírio, a Derlente. Olha a minha branca estrelada, que linda. Ai, gente. Tem como não se apaixonar? Olha que linda. Tem uma disponível dela, tá? Só uma. Olha isso, gente. Branca estrelada. Eu vou até colocar a plaquinha, que eu adorei esse nome. Olha que linda. Ai, gente. É muito linda. Como não ficar encantada assim, gente? Enche os olhos, enche o coração de alegria. Linda demais. Aqui a Zoe. Olha que linda a Zoe. A Zoe, eu não tenho muda dela ainda, tá? Em breve teremos. Vamos ver aqui mais com flor, a peonha, a moranguinha, tá abrindo botão, hot fire. Pra cá tá tudo sem flor. Eu vou focar aqui nessa lindeza pra poder me despedir de vocês, tá? Vai ficar aqui essa minha lindeza aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Faz tempo que eu não vim mostrar aqui as minhas matrizes. E aí, hoje eu resolvi mostrar aqui pra vocês, aproveitando essa iluminação do sol, que fica linda. Se você gostou, curte o vídeo aí pra me ajudar, comenta as cores que vocês têm. Pra quem não tem o WhatsApp, sempre tá na descrição do vídeo. Todos os meus vídeos eu deixo o WhatsApp anotado na descrição. Eu falo aqui no canal também, tá bom? Pra quem tá chegando agora, anota aí, tá? Meu nome é Cris Valota, eu sou da cidade de Andradinho, no interior de São Paulo. Eu envio pra todo o Brasil. Se você quer adquirir essas lindezas aqui, é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Meu WhatsApp é 18997107975, tá bom? Então é isso, gente. Beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês com muita alegria, muita saúde e muito amor. Beijinho. Tchau. Tchau.